Oi gente, a paz da senhora, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu quero que você seja bem-vindo. Pra quem não sabe, eu tenho uma confeitaria na minha cozinha e eu comecei bem no meio da pandemia. Eu comprei essa máquina de Dunnitz, olha que coisa mais linda, é dessa marca, 110 watts, tá bom? E ó, o tamanho, ó, o tamanho de um dedo, quase 5 centímetros, se eu não me engano. Eu vou medir depois pra vocês verem e eu vou fechar pra vocês verem também o tamanho. Eu pesquisei bastante, resolvi comprar, porque eu quero fazer cento de Dunnitz. A gente não faz cento de brigadeiro, cento de brownie, eu quero fazer cento de Dunnitz, tá? Pra ver como que vai ser, às vezes é sucesso, às vezes fazer pro dia das crianças, pra levar pra escola. É uma boa opção, viu? Até pra fazer em casa, um lanchinho pras crianças, café da tarde, é muito gostoso. Eu vou fazer junto com vocês massa, cobertura também. Na hora que eu estava gravando pra vocês e explicando certinho a receita da massa do Dunnitz, começou a tocar uma música. Então, dava pra ouvir, então eu resolvi editar pra vocês. Eu, na massa de Dunnitz, eu estou usando dois ovos, temperatura ambiente, 150 gramas de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma colherzinha de essência de baunilha e 200 ml de leite, temperatura ambiente e 80 ml de óleo. Depois eu coloquei uma colher de fermento e bate bem. Não precisa de batedeira nem de liquidificador, bate tudo na mão, tudo muito prático e tudo muito rápido. É uma massa muito rápida de fazer e muito simples. E nessa hora eu despejei pelo funil de plástico, nessa embalagem de ketchup, mostarda, sabe? Assim fica muito mais prático. Senão você também pode colocar num saquinho de confeitar e cortar o bico bem pequenininho pra não sair muito, que também dá super certo. É que eu tinha essa embalagem aqui, porque a embalagem eu tenho duas. Uma é pra molhar bolo e essa daí estava guardada. Então eu acabei utilizando dessa daí mesmo. Esse foi o meu erro. Depois que eu tinha feito tudo, eu coloquei muito pouca massa nessa máquina de donuts. Aí eu resolvi colocar novamente, mas eu resolvi colocar até em cima. Eu resolvi encher mesmo, por mais que transbordasse. Não tem problema que depois você pega uma tesourinha que você usa na sua cozinha mesmo e você vai tirando o excesso de rebarba que fica, né? E olha como que ficou bem fininho e ficou pequenininho. Aí nessa hora já deu certo. Foi dessa forma mesmo. Ele dora de um lado e o outro não, mas fica super gostoso. Fica muito macio. Eu usei chocolate fracionado e eu tô banhando. Pra vocês verem, como era aqui pra casa mesmo, então eu resolvi fazer com a mão mesmo e a mão estava limpinha, sem problema nenhum. Porque eu também tinha esquecido de comprar palito de churrasco, porque aí você espeta e vai molhando e fica mais rápido também. Pra dar um charme nesse donuts aqui pra casa, eu coloquei granulado nos donuts e no outro donuts eu coloquei amendoim triturado. Porque a gente tem que fazer uma coisa diferenciada. É uma ótima opção pra você fazer pro dia das crianças, colocar dentro de um copo bolha, dentro de uma embalagem também. É uma ótima opção pra vendas. Vender como centro de donuts também. Muito, muito bom. Eu vi que é muito prático. Ele é bem pequenininho mesmo. Então dá certo. Eu também fiz, eu derreti o chocolate fracionado branco, coloquei corante mesmo, corante em gel, né, que a gente usa em chantilly. Coloquei o rosinha pra ele ficar nesse tom. Eu coloquei bem pouco mesmo, porque eu não fiz muita quantidade. A quantidade que eu fiz deu umas 25 donuts. Então se você fazer uma quantidade maior de massa, dá bem mais. Aí eu tinha esses granulados coloridos, aí eu coloquei pra ficar bonitinho. Porque quando faz donuts tem que ter o rosa, que é o donuts do Simpson, né? E ficou a coisa mais linda. Aí eu fiz esse rabiscado de chocolate, que sobrou um pouquinho. E olha esse resultado. Nessa hora eu precisei focar, porque desfocou. E olha esse resultado, como que ficou. Você vê como ele é bem pequenininho, uma graça ficou. A massa ficou bem fofinha, muito gostosa. Não ficou oleosa e faça que vocês não vão se arrepender.